Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo? Se inscreva no canal, dê seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, novidade sobre o caso Caetano, né, saiu o laudo, né, em que o laudo consta que o Caetano morreu afogado, né, mas a polícia descarta, né, que ele tenha sido aí afogado, né, as investigações continuam, ainda o suspeito ainda é o Zezinho, né, o suspeito ainda é o Zezinho, mas a polícia ainda vai descobrir muita coisa, galera, vai descobrir muita coisa sobre o caso Caetano, né, inclusive a ex-mulher e a ex-cunhada, né, a Geovana não quer mais dar entrevista, né, ela tá com medo, o doutor Guastelli também falou na reportagem que elas estão com medo, né, de receber, né, ameaças que elas receberam ameaças, né, do Zezinho, que o Zezinho falou que não era para ela dar entrevista, que não era para chamar reportagem, né, nos primeiros vídeos que foi publicado pelo Cidade Alerta e elas agora estão com medo de dar entrevista, né, no caso Caetano, né, inclusive tem uns áudios, né, tem uns áudios em que o Zezinho fala que vai ter uma surpresinha, né, que tem uns áudios que foram divulgados pela polícia, mas a polícia aí continua no encalço do caso Zezinho, né, ainda não saiu o laudo definitivo, né, o único laudo que saiu foi que ele morreu afogado, né, morreu afogado, mas vai ter, diz que o delegado e o doutor Guastelli vai pedir a exumação do corpo, né, a gente vai ficar aguardando e o caso Caetano ainda não foi encerrado, né, o caso Caetano ainda não foi encerrado porque ainda, né, a pessoa que matou o Zezinho ainda não confessou e não foi descoberta ainda pela polícia, mas as investigações continuam, a gente vai ficar no caso, vai falar do caso, tá certo, do caso Caetano até, né, a verdade aparecer, até a solução aparecer deste caso, né, porque a gente não vai deixar também impune o caso Caetano e justiça, justiça por Caetano, tá certo, galera, suba a hashtag justiça por Caetano, né, e a gente vai descobrir, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu tenho fé que a verdade vai aparecer, né, e que o assassino, né, o assassino vai para a cadeia, vai para o Chilindró, tá certo, tá bom, galera, deixe esse apoio, uns comentários, deixe o like para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo, se inscreva no canal que é importantíssimo para o nosso canal, tá certo, a gente conseguimos resolver o caso da Lucilene, falta resolver o caso Lara e também agora esse caso novo, o caso Caetano, é importantíssimo a sua interação, o seu like, tá certo, a sua mensagem, que a gente está sempre junto e misturado nesse caso.